Olha só o que a mamãe trouxe pra você, hum? Não, meu amor. Otávio, não fica assim, não. Que cara é essa? Você tá me deixando preocupada. O que você tem? Por que meu pai me abandonou? Meu filhote, eu já disse que seu pai não te abandonou. Ele foi trabalhar fora. Só isso, entendeu? Mas ele não ligou. Ele não me avisou nada. Porque ele devia estar muito ocupado, não é? Ele não gosta de... Ninguém gosta de mim. Olha aqui, Otávio. Eu gosto de você. O doutor Afonso gosta de você. Eu só gosto de mim porque penso que sou neto dele. Quando souber a verdade, vai ter raiva de mim. Não, ele não vai ter raiva de você, não. Porque você não fez nada de errado, meu amor. Olha, você é um menino maravilhoso. Você é um menino inteligente. Você é muito bom caráter. Eu só queria que você soubesse que eu sei que a gente briga muito. Mas mesmo sem demonstrar como eu deveria, eu queria que você soubesse que eu sinto muito orgulho de você, meu filho. O meu pai também falava isso, sabe? E me abandonou. Pelo menos ele disse a verdade quando ele ligou pra mim. Não, mas olha, aquela ligação não existiu. Aquilo foi um trote. Esquece aquilo. Acho que não foi, não. Agora, vai ser que nem o Tony disse. Meu pai vai casar, vai ter filhos. E não vai precisar lembrar de mim. Otávio, para. Olha aqui, meu amor. Tem coisas que eu não posso dizer porque você ainda é muito criança, só que a história é muito, muito, muito mais complicada. Eu só quero te garantir uma coisa. Mas olha pra sua mãe, ninguém nesse mundo te ama, nem vai te amar mais do que sua mãe e seu pai. Entendeu? Ninguém. Tá? Ele saiu com a preta? Não, ele saiu com um amigo nosso, doutor Afonso. Amigo eu conheço por acaso? Acredito que não. O Apolo é nosso amigo há pouco tempo. Apolo, Apolo, não é aquele rapaz que dizem que é parecido com o meu Paco? O senhor o conhece? Não, o Raí me falou dele. Onde é que eles foram? Eles foram ao clube de esgrima, doutor Afonso. O clube de esgrima? Mas esse rapaz parecido com o Paco frequenta o clube de esgrima? Eu nunca ouvi dizer que tivesse alguém lá parecido com o Paco. Eu vou até lá. Oi, doutor Afonso, não é melhor o senhor se sentar? Eles já devem estar chegando. Espera pelo Raí aqui mesmo. Não, não. Eu vou esperar pelo Raí na minha casa. Assim que ele chegar, você me comunica e eu mando um carro aqui pra buscar ele. E se a preta permitir, claro. Ela vai permitir sim, claro. Eu ligo pro senhor, doutor Afonso. Tá bem. Muito obrigado. Ítalo, mudança de planos. Vamos para o clube de esgrima. Aí os homens descobriram o metal e fizeram as espadas pra se defender. Pra se defender de quem? Do ataque de outros homens, cara. Ah, Apolo, não valeu, né? Eu tava... tava distraído. É, o ataque fácil é pra isso mesmo, Raí. É pra pregar uma peça no adversário. Fazer ele reagir sem pensar, abrir uma brecha e a gente vai, ó... e ataca. Tá bom, agora que eu já sei se vou te fazer um montão de ponto. Tá, isso a gente vai ver no treino. Bora, rapaz. Vamos lá. Bora. Você não devia ter dito o nome do Apolo pra ele nem falado do clube de esgrima. Mas, preta, eu ia dizer o quê? Eu ia inventar uma mentira? Eu disse que eu tinha que dizer. Eu sei lá, eu tenho alguma coisa com seg... Poxa, o cara anda por aí. Mas dia menos dias ele ia topar com o doutor Afonso, sim. Poxa, e se eles tiverem que se encontrar, que se encontrem logo de uma vez. Nem eu, nem você podemos fazer nada pra impedir isso. Pronto? Combate! Opa, peraí. Opa, peraí, pausa. Olha só, você não pode trocar a arma de mão no curso do mesmo combate, entendeu? A não ser que você esteja ferido. Tá tudo bem? Sim, tem que dizer, senhor. Afonso! Opa, peraí, 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 peraí.